Ah, eu não sei que eu não sou novidável E ela é minha, a minha certeza Tá viris, vou e a minha A minha certeza Hermanos Olá princesa, olá rainha da minha vida Olá, olá És tudo o que eu sempre quis, sabes que é amor É paixão, é certeza e não é ilusão Olha só pra mim quando eu estou contigo Amo ser eu quando estou contigo Completas meu dia, me dás alegria, oh baby Yeah Cuidas bem de mim, não há como negar Estou viciado neste teu amor Só contigo, é contigo que eu quero ficar Contigo amor que eu me sinto a mãe da natureza E consigo sentir que tu és a minha certeza Vou te dar amor, é Muito bem, maior, é Nunca vou falhar, nunca vou deixar Vou te dar amor, é És a minha certeza Gosto dos seus lábios, mas baby, é doça Já não é minha vida, agora é nossa Juntamos a loiça Louco por você desde que eu te vi Tu és a coisa mais quente que eu já senti E desde agora não vivo sem ti Ajuda a minha vida, tu cuidas de mim Pedaço de mim Contigo amor que eu me sinto a mãe da natureza E consigo sentir que tu és a minha certeza Vou te dar amor, é Muito bem, maior, é Nunca vou falhar, nunca vou deixar Vou te dar amor, é És a minha certeza Serteza 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 Contigo amor que eu me sinto a mãe da natureza E consigo sentir que tu és a minha certeza Vou te dar amor, é Muito bem, maior, é Nunca vou falhar, nunca vou deixar Vou te dar amor, é És a minha certeza Contigo amor que eu me sinto a mãe da natureza E consigo sentir que tu és a minha certeza Vou te dar amor, é Muito bem, maior, é Nunca vou falhar, nunca vou deixar Vou te dar amor, é És a minha certeza Eu vou te dar amor, é